Alô, minha comunidade! Salve, salve! Tá todo mundo bem, meus inscritos? Espero que sim! Oba! Final de semana! Foi tranquilo? Uma semana abençoada pra gente aí. Vamos juntos, vamos juntos, tocando esse barco. Essa semana promete. Eu já começo aqui sem pedir pra você se inscrever no canal, sem pedir pra você deixar o seu like, porque eu tomei um puxão de orelhas de uma seguidora. Eu tô lendo todos os comentários do nosso canal do YouTube. Todos! Curto alguns, boto joinha lá, dou coraçãozinho, comento alguns e essa seguidora em especial eu tive que responder. Foi o seguinte, esse puxão de orelhas foi assim ó. Ela falou, poxa eu vim aqui pra ver você trabalhar, fazer alguma coisa, eu só vejo você pedir pra que as pessoas se inscrevam no seu canal e até agora eu não vi nada, já me arrependi. Eu falei, ok, você tá certa, desculpe, eu te peço mais uma chance. Foi o que eu falei, eu deixei no comentário pra ela, não vou citar nome aqui nem nada, mas pode ser que em certa parte ela esteja certa, mas gente, eu não quero usar aqui o YouTube pra ficar me expondo, não quero pra mim fazer de vítima, não. Mas vocês sabem, vocês imaginam pelas mensagens que eu recebo aqui que não tá sendo fácil, não tá mesmo. Tem muita coisa que precisa ser curada aqui, tem muita coisa que precisa ser curada aqui. Tá indo, eu tô tocando, tô conseguindo, graças a Deus. E hoje já vou começar anunciando já coisas boas. Então seguidora, mil perdões, eu vou arrumar um jeito, produzir conteúdo essa semana, tem uma entrevista muito legal, que eu já pedi um cara que tá todo mundo pedindo aqui pra que eu entreviste ele. Vou fazer esse encontro, já falei com a assessora dele, tá tudo certo. Aliás, a assessora dele também vai ser minha assessora. A gente já combinou esse final de semana. Ontem vocês me viram na praia, né? Eu dei uma descansada ontem na praia, a cabeça se abriu um pouco, já tem uma entrevista certa pra essa semana, já falei com a assessora dele, uma entrevista que tá todo mundo pedindo aqui. Esse cara é muita resenha, eu quero entrevistá-lo. Então tô só esperando rolar esse ok aí pra fazer essa entrevista essa semana. E tem uma moça, uma gata, que eu vou atrás dela essa semana também pra fazer entrevista, então promete esse canal. E hoje também vai ter um conteúdo, por quê? Eu vou mostrar como a gente tá se estruturando e como a gente vai começar a crescer. Eu já contei pra vocês da dificuldade que se é ter um canal. Gente, eu saí da maior emissora de comunicação do país pra um canal próprio, pro nosso canal. Então eu não tenho todos os equipamentos, eu sei que os seguidores já me pediram, vá e faça, mas já tem algumas mudanças. Bom, primeiro eu quero mudar, mostrar também esses quadros aqui atrás, de fora a fora. É uma casa de um vocalista de uma banda, aliás, a banda Anabella também tá no YouTube, se vocês puderem seguir aí. A gente vai botar conteúdos lá também. Então isso aqui tudo vai ser trocado, uma inscrita se ofereceu a decorar, fazer uma nova decoração e colocar a casa preparada pro canal. Eu achei maravilhoso, agradeci, essa pessoa é muito especial e vai decorar isso tudo aí. Obrigado, viu? De coração. Só não vou te divulgar aqui, porque eu sei que você não tá fazendo isso pra divulgação, você tá fazendo isso pro coração, então eu vou deixar em off. Agora tem um outro inscrito do canal que deixou uma câmera, emprestou uma câmera pra gente. E essa câmera a gente já vai começar a usar, eu já vou pra rua, já vou fazer os cabos, tem que fazer cabos. Quem sabe até no final desse vídeo eu ainda faço um teste com a câmera pra vocês conferirem a câmera com o áudio também, o microfone e tudo mais. É tudo muito caro, mas eu vou fazer, tamo fazendo. Deixa eu mostrar aqui primeiro a câmera pra vocês que eu acabei de pegar. É emprestado, mas é emprestado de coração, que eu já agradeço muito e a gente vai começar a trabalhar. Olha só. Então, essa é a câmera, é uma Sony Alpha 37. Essa câmera já tem uns 10 anos de uso, mas, poxa, vai servir muito aqui pro canal, viu? Tem uma lente aqui, eu acho que só vou precisar colocar uma bateria nela e também, quem sabe, arrumar uma fonte, um carregador pra essa câmera. Tô muito feliz, tô muito contente com essa câmera aqui, porque a gente vai poder fazer muita coisa. Então, eu vou lá no centro agora, vou lá pra rua fazer esses cabos agora, lá na Concórdia, porque aqui, ó, tá vendo? Tem que entrar um cabo de microfone e eu não tenho esse cabo. Eu vou providenciar esse cabo aqui pra gente já começar a usar essa câmera. Muito obrigado, vai ser de muita utilidade. Ela tá com um problema também na bateria. Eu acho que a bateria é meio velha, de repente eu tenho que comprar uma bateria e um carregador também pra deixar ela na tomada. Mas deixa eu te mostrar mais um pouquinho aqui, ó, mostrar pra vocês. Mas isso aqui tudo deve sair, gente, por conta do canal, né? Deve sair tudo isso, essas fotos aí dos amigos, guardar e tal, que aqui vão entrar elementos do nosso canal, viu? Pra gente poder trabalhar, pra gente poder entrevistar, pra gente fazer uma série de coisas. Então aqui a gente vai montar um ambiente. Vou nem mostrar essa bagunça não das coisas que a gente tá fazendo aqui, mexendo, vou mostrar não, viu? Bora lá, bora pro centro. Então é isso, galera, valendo. Já estou aqui na estrada, indo lá pra rua da Concórdia. Lá é o lugar que faz cabos. Eu vou precisar de muitos cabos aqui diferentes para o canal. Vai ligar a câmera, ligar o microfone de lapela. São dois microfones de lapela que eu tô arrumando ainda. Um eu já tenho outro. Era de telefone, mas não vai dar certo pra usar, não. São tantos detalhezinhos pra se fazer um canal, gente do céu, vocês nem imaginam. Mas eu vou colocar todo mundo acompanhando tudo aqui, viu? Então vamos lá. Eu vou na Faz Cabos. Rapaz chamado Wellington. Gente boa demais, não tá me dando nada. Vou chorar só um desconto, mas é um batalhador. Um lutador. Então essas pessoas a gente tem que valorizar. Galera, deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui já no meio, uma pergunta aleatória no meio desse vídeo. Vocês sugerem algum nome pro canal, alguma personalidade que vocês gostariam de que eu entrevistasse? Eu ainda quero criar um quadro ainda. Seria como um talk show dentro do canal que eu pudesse entrevistar algumas personalidades. Algumas personalidades acessíveis. Vocês sugerem alguém aí que eu entrevistasse a turma. Então é isso, galera. Tô indo aqui, rodo a concórdia. Já já mostro pra vocês os bastidores fazendo os cabos para o canal. Fui! Fala Wellington, eu falei pra vocês no canal. Olha como é que trabalhou. Isso aqui é um cabo que ele tá fazendo e isso aí é pra câmera, não é? Isso. O Necto P2 ele serve pra vários equipamentos, né? E isso aí é da qualidade boa, é? Com certeza. É? Isso é o melhor que tem. Melhor que tem. Não vai falhar não, não vai dar áudio. O áudio vai ficar bom? Ih, 100%. Então, homem que faz mesmo. Não precisa de fazer um cabo, soldar qualquer coisa. Isso aí trabalha com muito carinho. Todos os meus cabos eu só faço com ele aqui. E tem detalhe, não tá me pagando nada não, viu? Tá não, eu vou chorar só o desconto depois. Mas eu vou, né? Que feira mesmo. Fica onde, Wely? O pessoal conhecer, ó. Rua da Concórdia, 372. Aí sobe, né? É, primeiro andado é difícil Concórdia, né? É só procurar quem faz cabo, não é? Exatamente. Aí, ó. Wellington Cabos. Wellington Cabos. É, faz cabo, faz cabo. Parceria faz cabo. O cabo que precisar, né, Wely? O cabo que precisar a gente faz. Meu Deus, tô até com medo. Porque é muito cabo hoje pro canal, velho. É muito cabo hoje pro canal. Aí. Mas vai dar certo. Ah, com certeza. Daqui a pouco a gente volta, moçada. E olha só o que o Hélito vai fazer agora. O Hélito não era um inscrito, né, Hélito? Não era. Vou me inscrever agora mesmo. Ele levou a acionar aqui o sininho, ó, pra receber todas as notificações. Valeu, meu garoto. Já tem mais um inscrito no canal aí. Massa. Vou gravar só esse pedacinho agora pra dizer que eu tô voltando pra casa nesse momento e não é fácil essa vida, viu? Gastei só no Hélito, porque ele me deu um desconto. 400 reais de cabo. 400 reais de cabo. Comprei mais um negocinho pra pendurar o telefone e tal, não sei o que. Mais 60 reais. Ou seja, eu gastei 460 reais hoje. Tô falando isso aqui, né? Tô falando o preço só pra vocês entenderem como é caro e como é difícil fazer áudio e vídeo. Não é fácil. É muito dinheiro, moçada. Mas vai valer a pena. Tudo vai ser massa demais. Tô indo pra casa. Já já a gente encerra esse vídeo e eu mostro pra vocês tudo que eu comprei. Valeu! Cabos. Todos os cabos pra começar a fazer os testes. E aqui é aquelas tranqueirinhas que eu falei que eu comprei. Tudo bem? Ó o suportezinho aqui pro telefone. Mais um cabo, um adaptador, outro adaptador. Mas esse aqui foi o mais caro, ó. Os cabos pro trabalho. Então é isso, galera. Vou correr agora pra editar esse vídeo. Muito obrigado a quem acompanhou aí. Essa semana tem muito conteúdo. Tô correndo atrás, tô me esforçando. Minha inscrita, um pouquinho mais de paciência aí. Vamos chegar lá. Por que eu gravei esse vídeo? Só pra mostrar que dá muito trabalho ter um canal no YouTube. Mas a gente vai conseguir. Vamos chegar lá, viu? A gente se fala. Tchau, tchau.